No vídeo de hoje, nós vamos comprar um ovo de Páscoa da minha filha. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez, gente, mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse, que você está acostumado a seguir por aqui no YouTube. Olha, classic! Nesse canal de moto, além de eu falar de moto, além de whatever, eu enganar vocês com os títulos, de vez em quando eu partilho o meu cotidiano, a minha vida, a minha biografia, a biografia é um bagulho que você tem em vida também, por isso eu peço que você considere se inscrever nesse canal, você está na garupa e vambora. Tem um mercado aqui nesse shopping que tem o ovo que eu estou ligado, mas eu não sei se eu estou a fim de gastar dinheiro nesse mercado, por questões... É uma loucura, não tinha lá o ovo, então eu vou ter que ir em um lugar que eu não queria ir, mas enfim, a gente faz esse sacrifício pela filhota, não é mesmo? Ovo de Páscoa comprado, vamos agora levar para casa. Nessas horas, a alforje faz toda a diferença, né? Comprei uma lâmpada de LED também, vou jogar aqui meus óculos, vou jogar aqui o boneco que esconde minha careca, Vou jogar aqui o comprovante, caso dê algum problema, para sair pela validação ou não do ticket. Mano, colocar essas luvas aqui, a luva que protege mesmo, mano, é um saco, cara, putz. Ó massa, né? Poder ter o privilégio de comprar um ovo de Páscoa aí para seus filhos, né? Ah, eu sempre fico feliz, eu sempre procuro prestar atenção, assim, nesses momentos, sabe? É legal porque, cara, a minha filha, ela ainda acredita, né? No coelhinho da Páscoa e tal, no Papai Noel, né? Tem esse rolê, assim, lúdico ainda da infância. E, mano, enquanto for possível, a gente vai nesse rolê, tá ligado? Ela tá com seis anos de idade e, felizmente, ela ainda acredita no papai e na mamãe dela. Que ela tá com seis anos. Será que daqui a seis anos ela ainda vai tá acreditando em todas as lorotas que o papai e a mamãe contam pra ela? Acho que não, né? E aí, dentro desse esquema da experiência humana da vida, levando em consideração que eu tô falando da minha filha, né? E no quanto ela acredita, no como ela acredita no coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, no auge dos seis anos de idade. O mais legal de tudo isso é que não é uma experiência só dela, né? É uma experiência minha, é uma experiência da mãe dela, tá ligado? É muito massa, cara. Então, como eu tinha falado lá atrás, assim, de certa maneira, é um certo privilégio, cara, poder virar e falar assim Ah, cara, vou comprar um ovo de Páscoa aí, que é o ovo de Páscoa que ela quer, que foi o ovo que ela desenhou na cartinha que ela mandou pro coelhinho da Páscoa, né? Pra quem não sabe, é o ovo do Mongo e Drongo. Mongo e Drongo é um desenho aí muito louco. É meio zoado e tal, mas ela gosta, cara. Ela curte. Ela viu um dia no mercado, quis e tal. Nem deve ser um ovo foda, assim. Nem foi um ovo tão caro. Quando a gente consegue satisfazer o desejo do outro, né? Por menor que seja, é um bagulho que acaba fazendo um bem danado pra gente, né? Abrir o farol! E às vezes esse desejo do outro, sei lá, cara, é um jantar que você faz um estrogonofe, né? Às vezes esse desejo do outro é, não sei, cara, um passeio de motoca. Às vezes o desejo do outro é simplesmente, sei lá, você tá do lado, poder fazer cócegas. Tô falando com relação à minha filha. Às vezes ela tem o desejo de que eu faça cócegas nela e é o melhor momento do dia, né? E sempre é interessante a gente prestar atenção nesses melhores momentos do dia, principalmente quando a gente tá com as pessoas das quais a gente nutre afeto, especificamente com os filhos, né? Porque, cara, quando a gente tá com essas pessoas que a gente mantém um relacionamento afetivo, e principalmente com os filhos, saiba onde eles vão crescer. E um dia eles não vão mais abrir o farol, pedir pra fazer cócega, tá ligado? Um dia eles não vão mais pedir pro coelhinho da Páscoa ou o ovo do mongo e drongo. E é muito louco isso, cara, porque basicamente é o mesmo tempo que é foda, porque a gente tá falando sobre a escala do tempo, né? Dentro das nossas vidas. E o quanto a gente, eu pelo menos, preciso ser esperto pra prestar atenção nessa passagem de tempo, sabe? Pra não deixar o tempo simplesmente passar e eu ser meramente um espectador da vida. É um compromisso que eu tenho comigo mesmo, que por vezes ele aflora quando eu tô pensando na Páscoa, comprando o ovo do mongo e drongo, fazendo cócega na minha filha, separando as roupas da minha esposa, que ela vai fazer uma viagem a trabalho, deixando tudo esticadinho na cama pra ela não ter grandes dores de cabeça. É basicamente a gente tá ali pelo outro. Por quê, cara? Tem uma galera que tá pela gente, né? Você é o lobo solitário? Você tá sozinho no mundo? Você tá absolutamente sozinho no mundo? Então deixa eu te falar, cara, você não tá sozinho no mundo, brother. Tô fazendo esse vídeo pra gente bater esse papo, saca? Interprete isso como você quiser. Mas é massa quando a vida, a vida ela se desenha, e eu particularmente desejo que a vida se desenhe de forma similar pra tanta gente, sabe? Onde exista essa possibilidade real de você conseguir hackear o tempo. Onde esse tempo vale dinheiro, onde esse tempo tá vinculado à produtividade, onde esse tempo, enfim, cara, eu sei que é importante. Mas, brother, sei lá, às vezes fazer cócega... Eu sei que você tá cansado quando você chega do trampo, tá ligado? É foda. Cara, cinco minutinhos de cócega aí no teu pequeno, na tua pequena... Cócega. Vai fazer cócega. Manhã cedo, você acorda dentro da tua esposa, vai você fazer um café pra ela, vai servir um pouco os outros. Eu gosto muito dessa posição da vida, onde, de certa forma... E eu já falei isso pra vocês, né? Eu tô meio que pra servir geral, tá ligado? Porque esse é o grande rolê pra mim. Pra mim. Pode não ser pra você, mas é pra mim, dentro de um sentido de você analisar a tua existência e falar o que eu quero fazer com ela, né? Eu acho que a minha existência agora, eu tô muito afim de, talvez, parar de olhar um pouco pra mim. Talvez parar de falar eu, 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 eu... E começar a prestar um pouco mais de atenção nos outros. E não necessariamente pra ouvir palavras de, tipo assim, muito obrigado. Porque eu não preciso ouvir muito obrigado, tá ligado? Porque o simples fato de agir, ou abrir o farol do jeito que eu tô fazendo, fazer as coisas que eu faço. Vai lá, tem um canal falido do YouTube, que alguns queridos ajudam a manter, mas, nossa... E aí tá lá o cara editando vídeo numa semana muito ruim. A minha semana foi muito ruim. Aí tá lá o cara editando vídeo pra tentar conversar com vocês. E basicamente é um momento onde minha semana dá aquela brilhada, né? Porque eu falo, ah, mano, de repente alguém tá aí se divertindo com esse vídeo simples, comigo narrando o meu cotidiano, né? Pode ser interessante. De repente serve pra tirar a pessoa de alguma angústia por 10 minutos que seja, 12 minutos. Pra mim já tá bom, pra mim eu já ganhei o dia, já ganhei o mês. Porque é pra isso que existe. É pra isso, eu cada vez mais chego a essa conclusão. Eu acho que depois que eu fui pai, é, é... Isso ficou muito claro em mim, né? Basicamente eu existo e o que me dá prazer é ser a escada mesmo, galera. Ai, como ele é foda! Nada, cara. Eu sou foda nada. Eu sou só um cara que tô aqui no caminho. Isso me tira um peso, uma responsabilidade gigante. Isso não faz com que eu tenha que ficar lidando constantemente com as minhas questões egoicas. Isso me faz ser uma pessoa mais leve, que é bom. Porque viver uma vida pesada, né? Eu sei que é difícil, né? Eu passei uma semana meio pesada, aí eu não vou entrar em detalhes. Ai, como é que eu vou ter inspiração aí pra gravar os motovlog, pra falar das motocas? No meio desse meu turbilhão, acabei fazendo uma música. Vou liberar pros membros do canal, pra eles poderem usar da forma que eles quiserem, pra fazer propaganda de bombom, pra colocar em abertura de canal, enfim. Uma música que eu fiz e tal, num momento que eu precisava dar uma fugida da realidade. Viver, pelo menos nessa semana, tá vivo, pensando que é muito massa poder servir os outros. Poder fazer uma cócega na minha filha, em você, sei lá em quem. De alguma forma, isso acaba acalentando um pouco a minha própria realidade. E fazendo com que os meus dias sejam menos duros. Já volto. E aí é aquele esquema, né? Aí eventualmente quebrando a quarta parede, né? Não sei, Carlão, o que você quer com esse vídeo? Cara, eu acho que o que eu quero com esse vídeo é o seguinte, basicamente eu vou, em algum momento eu vou editar esse vídeo, né? E aí quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou me ouvir falando das coisas que me fazem, que fazem com que eu me sinta bem, que acabam dando algum sentido, tal, dentro de... Numas semanas turvas, tal, né? As coisas que eu faço, quais são os meus caminhos, como é que eu penso. E aí no final das contas, esse vídeo que está sendo usado para te entreter de uma forma ou de outra, é um vídeo que de alguma forma ele cuida de mim mesmo. Olha só que massa, cara. E aí você fala, nossa, que loucura, hein, Carlão? Pois é, cara. É uma loucura. Loucura e comportamento recorrente desde 2011, aqui nesse canal. Não é muito louco isso? Ah, eu acho, cara, eu acho. Estava comentando com um amigo meu, amigo muito querido, produtor de conteúdo, produtor de conteúdo desses, assim, que de fato vivem da produção de conteúdo, ele falou, cara, você é um cara tão massa, você se comunica tão bem. Aí eu fico meio triste, né? Porque eu vejo você sempre aí todo meio ferrado, todo meio zoado, todo meio errático aí, né? Teus conteúdos, por vezes, eles são tão bons, mas eles, às vezes, afastam as pessoas por uma questão ou outra. E aí eu falei para ele, falei, cara, no final das contas, esse meu conteúdo aqui, eu estou super abrindo para vocês uma conversa que eu tive com um amigo. Esse meu conteúdo, cara, é o maior e o melhor legado que eu vou deixar para minha filha. O dia que eu não estiver mais aqui, se ela tiver interesse, claro. Se ela quiser manatonar meu canal, acho que talvez ajude ela a entender quem que eu fui, etc. Eu não estou escrevendo um livro da minha vida, eu estou gravando vídeos, cara. Muito longe dessa minha versão aqui ser a minha versão completa. Que versão é essa aqui que vocês estão vendo no motovlog? Talvez a minha versão completa ela seja pior. Talvez a minha versão do YouTube, a versão mediática, a versão editada, ela seja muito melhor. Mas ainda assim, nós, seres humanos, somos uma colcha de retalho. Somos humanos diferentes em momentos diferentes da vida. Isso é comigo, isso é com a minha filha, isso é com você. E você, meu amiguinho, você é uma pessoa que vai comprar ovo de Páscoa sendo uma pessoa diferente daquela pessoa que você de fato é? Pergunta trouxa, mas enfim, é só para você escrever alguma coisa aqui nos comentários. Aproveitando que você está colocando aí o comentário, você pode ajudar esse canal comentando alguma coisa, dando joinha, vai fazer com que o YouTube distribua esse vídeo para pessoas que ainda não me conhecem. Você pode também, se você quiser, se você desejar, se tornar membro e apoiador daqui do canal. Isso super me ajuda a tentar soltar três vídeos por semana para te entreter. Para, sei lá, cara, eventualmente quando eu falar da minha vida, você se enxergar um pouco e aí a gente sente que todo ser humano é irmão de uma forma ou de outra. Além de você ter direito a umas músicas aí que eu produzo e você vai poder usar como você quiser. Além de, se você quiser, você pode frequentar a área do Telegram para membros do canal e basicamente é só você entrar na aba de comunidade do canal para ter acesso a essas benesses de ser membro. Adorei gravar esse vídeo para vocês. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Feliz Páscoa! Aí a pessoa chega aí da aventura, né, de quebrar a quarta parede, ter o vídeo aí bonitão. Aí ela vira e lembra, olha, acabei de chegar em casa, ia tomar um café, fumar um cigarro para editar o vídeo aí, para soltar para vocês. Ela lembra que ela esqueceu de comprar areia para gato. Ela passou do lado do bagulho que compra areia para gato e não comprou areia para gato. Então, tomar um café e vamos comprar areia para gato. Aí a gente troca de luva, né, pega uma luva que minimamente não protege tanto a mão, mas a gente coloca um pouco mais fácil. O que você acha disso? Aí meu cabelo está meio crescendo, tá ligado? E aí fica entrando uns fiapos de cabelo dentro do ouvido, mano. Puta incômodo, cara. Olha só, abriu o sol, que dia bonito. Comprei uma calça nova, paguei R$78,00 na calça. E aí a calça, ela tem todos os bolsos tão funcionais, não tem bolso furado, né. Aí eu estava com uma única calça, né, uma calça jeans, que ela estava com o bolso da frente furado. Eu acabei ficando com mania de colocar a chave da casa no bolso de trás. O que eu fiz? Eu acabei de colocar a chave de casa no bolso de trás de novo. Tudo bom? Vambora! Comprar areia para gato. E aí hoje é feriado, né, tal, sexta-feira de Páscoa, minha filha está na casa da minha sogra. E o que está me possibilitando gravar este videozinho? Para quem não sabe, minha filha voltou a estudar de tarde, cara. Ela conseguiu transferência para um colégio municipal no período da tarde, o que acaba facilitando a produção de conteúdo aqui no canal. Para poder soltar incríveis materiais valiosos de aventuras da existência para vocês e para mim. Poderia vir aqui, aproveitar o dia de hoje, podia vir aqui comer alguma coisa, mas está fechado, porque afinal de contas é feriado. Eu ia pegar essa avenida aqui, mas eu vou pegar uma outra avenida, porque... Só para fazer um caminho diferente, que vocês já percorreram essa avenida aqui, a gente vai percorrer outra. Aí o cabelo está crescendo, né, não na parte de cima aqui da cabeça ele não está crescendo, não. Na verdade, na parte de cima ele está só caindo. Então, e aí se você tem problema como eu e o teu cabelo está caindo, vem comigo! Já pensou em fazer um transplante capilar? Pois é, então esse aqui é mais um descomercial. Para você, empresário do transplante capilar, é a tua chance de me patrocinar. Olha só, eu podia estar falando da tua marca, mas não estou falando da tua marca. Estou falando só que você não existe na minha vida, porque eu não tenho a menor condição de pagar o transplante capilar. Olha aí, que oportunidade de ouro. Pelo menos 50% da minha audiência é calva. Olha só, é uma audiência qualificada. Mais um descomercial do canal abriu o farol. Admiro muito a galera que consegue, cara, ter patrocínio, ter apoio, caramba, quatro. Eu sei lá, cara, eu... Para mim é difícil. Eu vou começar a falar mal dos bagulhos, de graça. E aí eu vou, um dia eu vou marcar reunião depois de falar bastante mal e vou falar, ó, se quiser eu paro de falar mal, mas aí você me patrocina. O que vocês acham? Vocês acham que pode ser uma boa? Cara, a crosser é uma motinha massa, né, cara? O Rocam tá passando lá do outro lado da rua. Vocês sabem que até hoje, quando eu vejo o Rocam, a polícia e eu tô de moto, eu fico de segunda, cara. O trauma da Lander, ele perdura até os dias de hoje. Tem uma coisa que me incomoda profundamente na Classic, né? A Classic e a reserva dela é aquela reserva que é do humor da Classic, né? Dependendo do dia, ela acusa a reserva. No outro dia, ela fala que você tem gasolina. Aí, depois, no outro dia, você liga a moto e ela fala que tá na reserva. É muito louco essa moto aqui. É só emoção, brother. A emoção de andar com um veículo que é novo, mas ao mesmo tempo é velho, de engenharia velha. Andando na motoquinha bonitinha, do farolzinho redondinho. Todo pimpão, todo cheiroso. Cheiroso mesmo. Ontem eu tomei banho. Geralmente, eu tomo banho junto com a minha filha, né? Que sou eu que faço a rotina da noite dela. Mas aí, minha esposa, ela foi viajar a trabalho. Aí, ela sabia que ela ia ficar um tempo fora de casa, né? Longe da minha filha. Aí, ela resolveu dar banho na nossa filha mais vezes, né? Como eu sou um cara de rotinas, né? Aí, às vezes, eu esquecia que eu tinha que tomar banho, tá ligado? Eu fiquei, tipo, dois dias sem tomar banho. Puta merda, né? Que ninguém merece. Depois eu falo, cara. Minha esposa abriu o farol. Minha esposa é santa. Ninguém acredita em mim, cara. Imagina, você casa com o artista visual, promissor, todo magrinho, fortinho, fazendo altas performances. Termina a tua vida casada com o Chewbacca, tá ligado? Putz grila, brother. Coitado. Na verdade, eu devia ter comprado areia ontem. Tô comprando agora por quê? Porque ontem eu não tinha dinheiro. Hoje, eu tenho. Bem-vindo ao caos da minha vida. Falando nisso, em algum momento, eu vou ter que separar uma grana pra fazer exame de vista, cara. Tô começando a... Eu não consigo ver aqui em quantos quilômetros por hora eu tô andando e nem o que tá aqui no painel. E aí, eu reparei agora pra longe. Eu sempre tive uma boa visão e agora eu tô vendo as coisas meio embaçadas pra longe. Então, eu vou ter que, provavelmente, pagar o oftalmologista, fazer lá o exame de vista e depois pagar a lente, né? Lente pro óculos, né? Provavelmente vai ser aquelas lentes multifocal, é isso? Procede isso? Bifocal? É esse o nome? Eu não sei mesmo. Tô falando na real. Em vez de vocês me verem gravando com os óculos escuros, óculos, inclusive, que eu ganhei de um membro e apoiador aqui do canal. Em vez de vocês me verem gravando com óculos escuros, todo lindão, todo gatão, na moto, estilosa e cheirosa, vocês vão me ver gravando com óculos fundo de garrafa. É isso, a idade chega, a gente fica calvo, a gente usa óculos, a gente perde os movimentos do braço, a gente deixa de ser artista visual, promissor, fortinho, cheiroso, com 11% de gordura no corpo. Olha, que coisa interessante, um triciclo. Olha, fazendo merda, abriu o farol. Ah, eu queria fazer merda, não um triciclo. Rolezinho no meio das árvores. Como se a vida fosse um passeio no carrossel. A vida num passeio no carrossel, a gente sempre reclama, né? Fala assim, ah, sua vida tá num passeio no carrossel, você tá vivendo no piloto automático. Não prestando atenção nas coisas, mas às vezes tudo que eu queria era que a minha vida fosse um passeio no carrossel. Nossa, Carlos, você tá reclamando nesse vídeo. É verdade, eu estou reclamando. Você também reclama, então a gente se parece. Brother, tamo junto, tamo junto nessa existência, cara. Vou comprar o saco de areia dos gatos e já volto. Eu fico vendo os peixinhos Beto aqui, cara. Aí eu lembro que o meu peixe Beto, ele pulou do aquário e se matou. Coitado. Nossa, Gonza, mas na primeira parte do vídeo, eu tava te achando mais de boa. Agora nessa parte do vídeo, você tá com um comportamento um pouco mais destrutivo, mais raivoso. Que nós, seres humanos, nós somos uma coxa de retalhos, de imperfeições, sabe como é? E aí, Gonza, esse alforje aí é bom? Bom não é, brother? Mas ele quebra um galho e foi o que o dinheiro deu pra comprar. Aliás, se você quer ter um alforje de qualidade, clica aqui. Não, não clica em lugar nenhum, porque você não vai achar nesse canal um alforje de qualidade, tá ligado? Descomercial. Mais uma vez, eu coloquei o capacete aqui pra dentro. Ai, cara, aí fica o fio de cabelo, cara. Entrando dentro da minha orelha. Nada pode ser mais agradável do que isso. Carlão, quando você era mais novo e gravava o motovlog em 2011, 2012, 2013, você era mais bem-humorado. Pois é, são os dados da velhice. A velhice faz com que a gente fique mais amargo nessa vida. Carro amarelo! Quem é que lembra disso, brother? Quem lembra? Eu adoraria pegar o nosso Fiesta velho e mandar pintar ele de amarelo, né? Mas pra fazer isso, pra mim, tá naquele esquema de ter o dinheiro infinito, né? Que é justamente você fazer bosta, tá ligado? Você pegar o dinheiro e falar assim, ah, foda-se, tá ligado? Carro é cinza, tá lá de boa, você vai lá e pinta de amarelo. Por quê? Ah, porque eu quero! Porque você não tem mais nada pra fazer com o dinheiro, né? Pintar um Fiesta velho de amarelo. Então as prioridades pra você gastar teu dinheiro, puta merda, né? Isso significa que a vida tá muito boa, né? Quando você vira e fala assim, vou pintar meu Fiesta velho de amarelo, porque eu quero. É porque tudo deu certo, né? Então se um dia eu pintar o meu Fiesta velho de amarelo, saibam. Eu ganhei na Mega Sena, cara. Carlão ganhou na Mega Sena, mano! Ele tá rodando de Fiesta amarelo! Aí vocês vão me ver com o Fiesta velho amarelo! Aí você fala, caramba, cara! O Carlão tá com uma Harley velha, 2008! É, pois é. Do tipo assim, o que você vai fazer com o teu dinheiro? Merda! Se eu ganhar na Mega Sena, brother, eu pego o meu dinheiro, cara. Eu vou devolver esse dinheiro pra sociedade. De tanta merda que eu vou fazer. Por isso que eu não ganho na Mega Sena, cara. Eu não ganho na Mega Sena porque, sei lá, deve ter uma força divina que fala assim, Cara, não pode. Esse cara não pode. Porque esse cara não sabe brincar. Ele vai só fazer bosta com o dinheiro dele. Então vamos colocar esse dinheiro na mão de quem sabe trabalhar, sabe fazer o dinheiro trabalhar por você. A pessoa que vai pegar esse dinheiro e fazer com que ele fique valendo cinco vezes mais. Vai lá, compra lá uma plantinha de uma fábrica aí que tá meio mal das pernas e tal, não sei o quê. Vai lá duas vezes por semana. Começa a importar uns bagulho. Usa aí umas substâncias ilícitas. Aí um dia ele vira e fala assim, Eu vou cortar a corda do trabalhador que tá limpando aqui o meu prédio. Tá ligado? É isso. A Mega Sena vai pra essas pessoas. A Mega Sena, o privilégio, vai pra essas pessoas. Pra pessoa que tá lá um dia, na tua cobertura, ele vê uma corda. Começa a discutir com os trabalhadores. Ele acha que uma boa ideia é cortar a corda de um trabalhador que tá pendurado no prédio. Puta que pariu. E aí depois as pessoas falam que o problema do nosso país é o comunismo. Aí você tá achando que você tem problema? Quem tem problema é o trabalhador que tava lá pendurado, cara. Com o playboy empresário lá cortando a porra da corda. Isso sim é problema, mano. Eu tô achando que eu tenho problema. Eu não tenho problema, cara. Mano, quem tá lá tem problema é quem tá pendurado na corda. Com o outro cortando lá da cobertura. Papai do chão que me livre dessa história. De viver uma aventura dessa na minha existência. No final das contas, pela segunda vez, desejo pra todos vocês que estão assistindo este longo vídeo. Uma boa Páscoa. Aproveitem a família de vocês. Se vocês puderem dar carinho, afeto, pra quem vocês amam, pra quem vocês gostam. É sempre massa se você puder realizar aí alguns desejos das pessoas que estão à volta de vocês. Façam isso não pra receber um obrigado, nem pra receber um beijo ou um abraço. Façam isso porque é legal. Só por isso. Não faça isso porque alguém vai se sentir grato. Faça porque você quer fazer. Ame alguém ou mostre afeto a alguém porque você quer demonstrar. Porque você quer amar. Não porque você tá esperando receber alguma coisa em troca. Porque afinal de contas, afeto, afeto não é moeda de troca. Moeda de troca é outra coisa. Dinheiro é outra coisa. Tá bom? Afeto não. Afeto a gente só doa. E eu falava isso em 2011, no primeiro ano desse canal. E eu falo isso até hoje. Agora sim, adorei gravar esse vídeo pra vocês. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.